Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Quebrando o Gelo, já na DLC 2, mas ainda na versão beta, vamos ver aí o que vem pela frente, pelo que tudo indica aí o preço cheio do jogo vai ser 8 dólares, não sei como é que vai ficar a conversão para reais, mas a princípio aí, 8 dólares vai ser o valor da DLC, espero que ainda venha muita coisa, não faria sentido eles liberarem uma versão grátis, uma versão de teste beta, já com tudo que a DLC tem, não faria sentido nenhum, vamos trazer esse bicho para cá, que aí eu já passo a faca e mais um, passo a faca no sentido de tirar o pelo, não de passar a faca de matar, tem mais algum aqui fácil para pegar, tem mais um aqui, é porque trazendo eles para cá, mesmo que esteja errado o viveiro deles, os duplicantes fazem a tosa, e aí eu pego o pelo deles, depois eles que lutem, bom, no episódio passado ficou garantido aí, produção de hidrogênio e oxigênio, o que a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer uma área segura, que ela é uma área onde os duplicantes não entram, ela pegaria mais ou menos esse tamanho aqui, acho que aqui está bom, aqui, e pode puxar aqui também, o airlock está feito ali, não, é aqui Marçal, aqui não existe, isso aqui sai fora, e esse poste de bombeiro, agora pode continuar o trabalho dele aqui, que era passar direto aqui, e aqui do outro lado eu posso pôr o outro poste de bombeiro, aqui só tem poste de bombeiro de um lado, pronto, bonito, assim é melhor, tiro isso aqui do caminho, isso aqui sai fora, essas escadas saem fora também, certo, e aqui, para não sair rápido, o oxigênio é pelas laterais, e aqui a gente troca para blocos de malha, aí para o oxigênio realmente espalhar, e essa aqui fica uma área segura, porque ela vai ficar com uma pressão de oxigênio um pouco maior, essa área aqui é para espalhar a pressurização para a base inteira, isso aqui tudo pode ser retirado, e assim a gente vai dando aquela organizada, então eu vou poder agora colocar pedestais entre os... o banheiro e o lavatório, e a gente vai ver se tem lume em quarto suficiente para isso, até aqui por enquanto, certo, aqui mais um aqui, aqui eles não conseguiram ter acesso, certinho, aí aqui pode isolar também, até aqui eles conseguem fazer, aí aqui se eu manter essa bolha aqui, não tem problema, e uma portinha, né, proibindo o acesso para essa área aqui, está tudo limpo aqui, pode ser que tenha algum gelo aqui, vamos ver, não, só tem uma rocha ígnea ali, mas é só botar isso para limpar, já impô, pronto, e aí uma porta aqui, e uma porta aqui, certo, e isso aqui sai fora, pode desmontar, isso aqui também pode desmontar, isso aqui também morreu tudo, certo, deixa eu colocar o ponto aqui logo para o cidadão, responsável aqui pela, é o Thiago Carlos Panda, Panda, vai lá, demolição, pode fazer o tramo, vai tirar logo esse troço aqui do meio do caminho, e a gente fica com algumas áreas disponíveis agora para poder trabalhar, é nosso vigésimo quarto duplo, aí, saiu já a foquinha, fã de rock, alergia, assassino de plantas, estômago sem fundo, 5 de atlético, 2 de agricultura, e 4 de escavação, é, pode ser, nosso vigésimo quarto aí, por enquanto está bom de duplicantes, é o João? Cadê o rapaz? Oi, onde ele já está? João Vitor Vasconcelo, obrigado João, seja bem-vindo, obrigado por apoiar o canal, e bora, vai começar já a escavação aqui, vamos continuar abrindo agora o mapa, né, a área de pesquisa está parada, vamos ver aqui, o que eu posso pesquisar agora aqui, interessante para nós, o que é que faltou aqui, é, rádio raios, tanto faz, fissão, banheiro, prancha mecânica, oxilito, a forja molecular, que a gente não usa ela tão cedo, parte da transporte de tubulação, precisa de muito plástico, e muita energia, tanto faz, mano, vou liberar aqui, e isso aqui já era, isso aqui agora realmente eu não preciso mais, agora tem energia aí, a dar com pau em doido agora, aqui ó, seis quilos já de hidrogênio aqui, a célula aqui está parada, por quê? Não era para estar parada, então, agora aqui ó, o que é isso? Isso aqui é uma área segura, então o que eu faço? Eu bloqueio o acesso dos duplicantes, posso até fazer uma limpeza aqui primeiro, rapidinho eles vão limpar isso aqui, porque tem um acesso com o poste de bombeiro, ó o oxigênio descendo, a temperatura aqui ó, que beleza, eles vão fazer a limpeza ali, beleza, tem lugar para todos os duplicantes, está aquecendo, que é uma beleza isso aqui, a gente poderia colocar, portas abaixo disso aqui né, como ele não tem nenhum sinal de automação, nem nada, é quente aqui mano, 56 graus, vamos deixar assim, vamos ver até onde vai isso aí, vamos ver o quão ruim isso aí vai ser para a base, isso aqui abre até aqui, certo, aqui já deve estar valendo como banheiro já, está vendo, mas ainda falta toda a parte da instalação, vamos puxar, pano de abático, para trás, puxar toda a instalação aqui para trás, e o que eu vou fazer aqui, vamos trabalhar com um filtro, filtro de água aqui ó, um ou dois, vamos trabalhar com dois logo, dois filtros de água, aqui, e aqui certo, e aí a água, vai sair por aqui, poderia até, colocar ela um para cima, que eu vou colocar o excedente, das águas, para ser armazenado água poluída, então, o retorno é aqui ó, aqui, e aqui, esse aqui é o retorno dessa forma, tá, aí aqui dentro, nós vamos ter vários armazenadores de líquido, um, dois, três, quatro, beleza, muito bom hein Marcelo, sabendo legal, armazenadores de líquido, tá, e aí o excedente, o que não conseguisse ser processado, vai entrar nesses armazenadores, assim, temos um problema aqui né, temos, essa ponte aqui, o que ela vai tentar fazer, ela vai tentar, puxar, ela vai tentar jogar, para essa saída aqui ó, a água de volta, então nós precisamos de uma outra ponte aqui, e de um clears, aqui, pronto, isso resolve o meu problema, e aí essa saída de água poluída, ela vem para cá, e sai com uma ponte aqui, em algum momento, para algum lugar, talvez a gente produza, o fertilizante por aqui mesmo, aqui nesse meio, vou trocar esse bloco aqui, entrou um pouquinho de, o gás é errado aqui, como é que o gás veio parar aqui mano, está bloqueando aí minha, vou colocar um bloquinho aqui, só para ver se eu prendo ele do lado de cá, está vendo, de vez em quando dá uma parada aqui ó, e aí agora com essa área segura aqui, o que eu posso fazer, eu bloqueio o acesso dos duplicantes, para esse pedaço aqui, posso até colocar algumas, esculturas aqui, algum negócio diferenciado, que eles não vão ficar entrando aqui tá, bloco de gelo nem pensar né, porque vai derreter, vamos usar esse negocinho de madeira aqui novo, não peraí, tem muitas opções né, acho que já fez, roupa para todo mundo, na verdade eu preciso de mais quatro, aí, agora eu tenho roupa para quase todo mundo, só distribuir aqui, Eduardo, Ed, João Vitor, Es, Juliano Claudaço, o Es não pegou, Júlio Camilo, faltam a galera hein, Leonardo Melo, Lucas Novaes, Marco Bonifácio, o Engenheiro Panda, e por último, não, por último, já falta gente ainda, tem gente ainda hein, Pedrão, Tiago Brosman, e os últimos quatro, vão ficar sem né, tá fazendo ainda, já já vai, já já não vai adiantar mais nada, esse suéter, vocês sabem né, já já a base vai tá quente, Tiago, boa, é isso, é que se não ficar esse bagulho, ligado aqui, o que que vai acontecer, eles vão, eles não vão dormir né, eu vou ter problema, o pior problema, que a gente pode ter aqui, é dos duplicantes, ficarem com estamina, sendo drenada mais rápido, perdão, tá, vamos forçar aqui, vai, forçar essa construção aqui, é, aí aqui, o que eu posso fazer agora, agora eu posso subir isso aqui, até uns cinco quilos, mais ou menos, até mais, não, cinco quilos, não cinco gramas, assim ó, eu proibi o acesso não, faz esse bloco aqui, logo pra mim, pra não parar, porque aqui é o seguinte, eu tô produzindo aqui, oxigênio, pra vinte e quatro duplicantes, e um pouquinho mais, tá, não é exatamente oito duplicantes, é oito vírgula oito duplicantes, né, então eu tô produzindo oxigênio aqui, pra, vinte e cinco duplicantes e meio, vai, podemos dizer assim, tá sendo produzido aqui, então tá tendo uma sobra de oxigênio, o tempo inteiro, pra um duplicante e meio, aqui é mais, acho que nenhum deles é, respira mais, né, acho que não, é, isso vai começar a pressurizar a minha base, tá vendo aqui ó, e aqui do lado de fora aqui ó, tá vendo ó, tá chegando dois quilos e meio de oxigênio, que não estoura os tímpanos dele ó, dois quilos e meio, dois quilos e meio, só que aqui na saída tá quatro quilos ó, aqui estoura o tímpano deles ó, mas aqui eles nunca vão alcançar, essa área aqui fica uma área segura, pro oxigênio ficar saindo o tempo inteiro, tá, agora eu fiquei encafifado com esse troço aqui, viu mano, eu vou ter que trocar isso aqui, não tem automação, o troço fica ligado o tempo inteiro, tem o aquecedor, mas o aquecedor eu vou ter um problema aqui, que é dois de tamanho, essa porcaria, eu teria que mudar tudo, e a gente pode trocar, teria que trocar, mexer em tudo aqui né, vou ter que trocar mano, não dá pra deixar esse negócio aqui pra sempre, tem que trocar todos, trocar tudo por aquecedor, tá, vamos lá, não, o chão fica Marcelo, aí, vamos fazer rápido, que aí eu tiro essa cama daqui, aqui e aqui, alguém vai dormir no chão hein, e não você eu, porque eu não tô na base, e a gente troca aqui por um aquecedor, aí eu pego certinho, perdão gente, essa cama aqui, vem pra cá, e aí colocamos sensores de duplicantes aqui, pra acabar com esse calor infernal, que tá dominando a base, agora copia já com a blueprint né, isso vai ajudar o mod, dessa forma, acelerar aqui pra essa galera, certo, e aí aqui, a gente pode utilizar, o sensor de movimento do duplicante, seria um aqui, e um aqui né, não tem como usar, menos que isso, seria isso, aqui, um aqui, um aqui, opa, um aqui, um aqui, ligo o aquecedor, certo, o que você tá fazendo aí Lucas, what, não faço ideia, porque o Lucas tá fazendo isso, e deve gostar né, gostou, olha lá, ficou com dor nas costas ainda, não ajoelhou direito hein Lucas, deixa eu ver aqui, o que que falta, falta só a eletricidade né, tem que puxar já direto pra cá, vai ter mais um aquecedor ali, dessa forma, vou acelerar aqui, é assim a gente melhora, o quarto deles, faltou um lavatório aqui, e aí entre, os banheiros aqui, a gente pode utilizar as culturas, de granito, chique, dessa forma, certo, tem alguém preso aqui, acelera aqui gente, nós vamos se mijar aí, alguém constrói esse bloquinho aqui, por gentileza, e a galera tá presa, todo mundo me ignorou, e essa malandragem aqui, funciona? Funciona, mas eu vou deixar, pronto, certo, e aí pra dar start aqui, o motorzinho de arranque, é só plugar, uma ponte aqui, aí já fica água suficiente, pra iniciar o processo, tá, a barrinha aqui, nós vamos deixar no mínimo mesmo, não precisa aquecer muito, não é só pra eles não dormirem no frio, é isso mesmo, exatamente isso, e aqui tem que trocar também né, faltou o mod de blueprint, eu não quero arriscar não, tá, tá crashando muito, o mod do, de só trocar os nomes, já tá crashando, é complicado, vamos lá, vamos tirar essas portas, e refazer agora aqui, isso aqui tem que tirar logo tudo né, você faz omelete, sem quebrar os ovos, é o que eu sempre digo, já quebra logo tudo, fica mais fácil de trabalhar, pimba, e pimba, e pimba, e pimba, e aí aqui, portas, portas, e portas, agora, essa porta tem que ficar aberta, mais camas, vou quebrar aqui, dessa forma, e sensores de duplicante, aqui, e aqui, cabo de automação, aqui, e aqui, pronto, easy piece, talvez isso aqui, cause um problema tá, porque toda vez que, um duplicante passar aqui, esse cara vai, marcar como, aquecendo, e o que que isso vai causar, vai fazer com, com que algum duplicante, que esteja sem o buff, tente vir aqui, pegar o buff, mas só que aí, na sequência, vai desligar, vamos ver, vamos ver como é, que vai se comportar, espero que não, espero que não, e faltou eletricidade, pra esse cara aqui, e o cabo já, arregou, na hora de fazer, uma estação de energia, pra separar, essas linhas, dá pra fazer, até aqui em cima mesmo, essa área aqui, e parece, bem interessante, pra, fazer uma estaçãozinha, de energia, hidrogênio, vamos acelerar, só aqui ó, e abrir todas, essas portas, depois está funcionando, de novo aqui, o negócio de, copiar e colar, aparentemente, não, não tá, tem que passar, em linha reta mesmo, porque senão, ele copia e cola, duas vezes, tem que ser assim, se você passar, em cima da porta, duas vezes, a configuração, ele coloca, e tira, acho que eu nem marquei, os duplicantes aqui, pra, alternar muito alto, né, esse, faz tanto tempo, que eu não jogo, esse aquecedor aqui, vou matar também, mas já deu uma baixada, na temperatura de novo, da base, menos mal, menos mal, e preciso começar, deixa eu só terminar o banheiro, pra gente agora, ajustar as criaturas, vamos, vamos ver, talvez eu faça a cozinha aqui, viu, tô pensando em remover, uma fiada, dessas, desses caras aqui, e fazer a cozinha, por aqui, porque como essa área, fica disponível, a gente pode abrir aqui, e usa aqui como cozinha, minha cozinha, tá aí, como a pressão de oxigênio, funciona, tá vendo, lembra que ficava só, dióxido de carbono aqui, aí a base sendo pressurizada, agora, ou talvez, eu faça a cozinha aqui, que eu tenho muito mais espaço, pra trabalhar aqui, também é uma opção, aí, pronto, agora ele já não dorme mais no frio, e já para com aquela loucura, de aquecimento aqui, só que vai começar a quebrar os cabos, se eu não, não trocar, as linhas, vamos fazer umas linhas aqui, então, vamos lá, vamos fazer isso, separar de dois em dois, quantas linhas eu consigo aqui, uma, duas, três, quatro linhas, pra mim tá ótimo, não vejo problemas, nossa, ups, material errado, pode ser granito, aí aqui eu já faço, tiro aqui, começar já, separar algumas linhas, hum, pegou em cima, tem que ser aqui, aqui, e aqui, que aí é de três em três, né, três, vamos fazer um teste, bom, não precisa testar, porque a gente já sabe que funciona, né, que é a, a árvore, né, a bombom tree, quanta de plástico eu tenho já, aí ó, meia tonelada de plástico, só deixando aí, funciona, vamos fazer uma estação de energia aqui, será que cabe aqui, nem medi, né, mas acredito que caiba, ela fica, assim ó, ai, caiu bem em cima do negócio aqui, filha da mãe, vou botar aqui ó, seria, isso aqui, isso aqui não tem, isso aqui, acho que é isso né, isso aqui não tem, tanto tempo que eu não faço esse troço, esse vem aqui, esse vem aqui, esse aqui não tem, é isso, energia, limba, ai caramba, pegou bem em cima, esse jogo tá de sacanagem, tá de marcação comigo, porra bicho, aí não mano, desmolta aqui, 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 e aqui, basicamente é isso, agora deu certo, cabo de alta potência, mano, já foi a época que era um problema utilizar cabos de alta potência dentro da base, mas já foi há muitos anos atrás, tá, depois que entrou o sistema de moral, eles mataram, eles mataram a decoração no jogo, foi só a ladeira abaixo só, o problema com os cabos, esses cabos ficam aqui, é, é provável que eu, não, vou usar uma linha de 2k pra cá, assim ó, e aí eu corto aqui ó, o certo mesmo é você colocar a sua geração de, de oxigênio e hidrogênio, no cabo de alta potência, tá, esse seria o ideal, é que eu tô com medo de, colocar um bloco aqui, e descer uma bolha de oxigênio, e provavelmente é o que vai acontecer, se eu trocar, não vai, não vai ter como, a pressão aqui, 21kg, vai, vai trocar muito rápido aqui, acho que, se descer o oxigênio aqui, me lasca todo, tá, então é melhor só, fazer isso aqui, mas o ideal é que você ligue, na, na linha, potente, tá, pra que tenha prioridade, no uso da energia, a geração do oxigênio, e aí essa outra linha aqui, a gente pode puxar, já daqui pra cá ó, depois eu vou cortando, vou trocar esses blocos aqui, porque eu tenho que, o gás tem que ir passando aqui, eu terminei o banheiro? Terminei, mas, ficando bloqueado, ah, faltou, a saídinha, aqui, pronto, ah, filha da mãe, eu errei aqui, essa aqui, corta, pronto, eu cortei no lugar errado, né, deu clears no lugar errado, prontinho, então, isso aqui, não serve mais pra nada, duplicantes, já estão, pirulitando pela base, vamos trocar esses blocos, blocos pra bloco de malha, preciso que esse, era pra ter feito já com blocos de malha, né, tem que passar por aqui, ó, assim, o gás tem que, pirulitar por aí, pela base, pô, certo, isso aqui, é bloco de malha também, faltou a bateria, né, Marcelo, como é que você vai controlar isso tudo aí, a bateria fica aqui dentro, é, tem um bloquinho aqui, ó, não é aqui, na verdade, é aqui, né, assim, pluga aqui, pluga aqui, assim, bateria inteligente, e tá pronto, dessa forma, automação, pluga em todos os geradores, e pluga na bateria, e aí, esse hidrogênio passa a subir agora também, dá até pra pegar por aqui, assim, assim, e assim, fecha aqui, é, eu até posso usar, mas não vai dar certo, tá, não vai dar certo, eu posso usar mercúrio pra fazer os chips aqui, mas pode esquecer, não vai dar certo, porque vai derreter, deixa eu ver, eu vou até colocar, mercúrio, teria que esfriar muito isso aqui, acho que já tá até valendo como sala, não, ainda tem que fechar aqui, deixar as portas abertas, os banheiros em uma direção, copia e cola, e abre essas portas aqui também, que frio que tá aqui, vamos colocar só de sacanagem, só pra, um bloco de gelo aqui, só pela zoeira, certo, aí nessas áreas aqui, se você quiser dar uma, uma quebrada na decoração, você pode colocar uns blocos de metal, assim, dar uma quebrada boa na decoração ruim, assim, ah, esse aqui não pode, porque a porta não dá, mas pode pôr um vaso aqui, se você quiser também, assim, aqui já é uma sala de energia já, tá, pra quem não percebeu, eu não tenho ninguém que faz os chips ainda, vamos ver quem é que pode fazer pra nós, é o Lucas, né, engenharia, elétrica, pronto, agora temos, um engenheiro eletricista, na base, 40 sementes de idila flower, os devs deram uma, uma exagerada, né, no, nas sementes, tanto do, do alvéolo, né, desse aqui, quanto dessa idila flower aí, sei lá, ó, tá vendo, eles estão tentando passar com o mercúrio aqui, ó, por isso que isso tá acontecendo, não vai funcionar, pode tirar, esquece, esquece, secar esse mercúrio aqui, vai lá e secar o mercúrio, colocar aqui, o treino aqui, é, deixa eu colocar mais locais aqui, pra esses caras comer, tá bom, tá valendo o bônus ainda, né, não tá, a sala está com, 128, ó, ó, tem que tirar esses oito final aqui, ó, tô resolvido, sufocando, olha, que perigo, hein, Eduardo, peguei você no pulo, se matando, corre, Eduardo, tá vendo, olha o perigo, olha isso, é, tomar debuff de velocidade, é um perigo nesse jogo aqui, mano, até acelerar esse processo aqui, certo, já estou acumulando aqui agora, a nossa boa e velha, água poluída, perfeito, e esse bicho aqui, Bamine, vou ver ele pra cá, certo, a comida que está aqui dentro, tá fresco ainda, 5 quilos, tá bom, deixa eles comendo aí, esse oxi-lite sconce aqui, isso aqui é lixo, não serve pra nada essa porcaria, caiu mercúrio aqui, bom, então, fizemos o banheiro, né, banheirão garantido, é, estação de energia, mas ainda não está sendo feito nenhum, vamos colocar pra fazer com ferro, quando eu encontrar o chumbo lá mais lá embaixo, é, talvez seja a hora de começar a pensar na descida, ah, aqui os caranguejos aqui, eu falei que tinha, talvez começar a pensar numa descida já, falta uma cozinha decente, para os meus dois cozinheiros trabalhar, e basicamente é isso, né, opa, o que aconteceu aqui? Temperatura, hum, 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 olha aí gente, eu ainda isolei, eu ainda isolei, ó, está atualizando já o Lucas, bom, aí eu não preciso mais desses daqui, né, esse aqui já, já era, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos separar as linhas agora, para finalizar, essa linha aqui, a gente já pode cortar ela aqui, provavelmente, certo, esta linha a gente já pode cortar ela, aqui, e aí, esta linha aqui, nós podemos ligar ela, aqui, certo, como é que está? Perfeito, perfeito, e aqui, 90%, e 10% liga, é isso, aí diz que o povo gosta, agora sim, problemas de temperatura, e o povo treinando, né, que negócio inútil, meu Deus, vamos embora, tá, aí, vamos jogar esse mercúrio lá para baixo, né, qualquer lugar que eu abrir aqui, o mercúrio desce, mercúrio não, desculpa, o etanol, mas tá bom, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, o eanol, 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 o eanol,